ABB Robles Música Olá, guardilhada do meu palmo Estou aqui para apresentar o vídeo de Sobradinho Uma música dos anos 90 que os amigos pediram para regravar e mostrar para vocês E ela está aqui, é uma música de humor, não reparem Mas é para os amigos relembrarem, dá muitas das 90 que é Sobradinho Um grande abraço, pessoal Essa música, em homenagem à cidade que eu muito amo, que é Sobradinho E é uma música de humor, pessoal, mas feita com muito carinho Um grande abraço, pessoal, mas feita com muito carinho Um grande abraço, pessoal, mas feita com muito carinho Um grande abraço, pessoal, mas feita com muito carinho Um grande abraço, pessoal, mas feita com muito carinho Vem só pra mim, se chegar, devagarinho, tu é cabritos e também mulher do ar Vem só pra mim, se chegar, devagarinho, tu é cabritos e também mulher do ar Vem só pra mim, se chegar, devagarinho, tu é cabritos e também mulher do ar Vem só pra mim, se chegar, devagarinho, tu é cabrito e também mulher do ar Vem só pra mim, se chegar, devagarinho, tu é cabrito e também mulher do ar Vem só pra mim, se chegar, devagarinho, tu é cabrito e também mulher do ar E sobre a mim você chegará meu carinho Tuve cabrito você também E sobre a mim você chegará meu carinho Tuve cabrito você também Eu não sou carinho, você vai ficar em trás Tá garrando aí prenda Craquete Galera, meu pago Se você curtiu esse vídeo Gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos O pessoal do Sobradinho Fica conhecendo a nossa música engraçada Inscreva-se no canal Conta aqui embaixo Deixe sua mensagem em apoio ao nosso trabalho Vamos ficar muito felizes E muito obrigado Um abraço para todo mundo E um beijo Boa noite pessoal querido Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like E favorito Inscreva-se no canal E compartilhar com seus amigos Na cruz também Estará me ajudando muito E é o maior incentivo Para que eu faça Outros vídeos como esse Deixe o vídeo E sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal Music for all Always Ecias . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri